Fala galera aqui, quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e curiosidade hoje falando aqui umas notícias muito importantes a respeito do Fortnite Battle Royale, ok? Começando aqui com uma notícia do novo modo por tempo limitado. Na verdade não é um novo modo, o pessoal já conhece bem que é o modo confronto solo. Sim, ele está de volta no jogo, se você entrar no seu Fortnite agora você vai se deparar com o modo confronto solo por tempo limitado. E assim como as outras aparições que ele já teve aí no jogo, ele vai durar apenas 3 dias. Então se você não logar em 3 dias você não vai poder jogar esse modo. Que na verdade não muda nada do modo normal solo, porém é um modo competitivo, um modo mais ranqueado. Onde você poderá ter algumas pontuações e disputar por V-Bucks. Sim manos, esse modo será novamente uma espécie aí de campeonato. Onde você poderá disputar partidas mais disputadas, digamos assim, o pessoal vai ser um pouco mais tryhard. Obviamente, e se você se der muito bem, ficar pelo menos entre os 100 melhores colocados do mundo nesse modo confronto solo. Você poderá ganhar recompensas gigantes aí em V-Bucks, ok? Bom, na página da Epic Games eles publicaram tudo a respeito desse campeonato, digamos assim, do confronto solo. Que está escrito o seguinte. Olá pessoal, estamos muito animados por oferecer aos nossos jogadores outra experiência competitiva com a volta do modo por tempo limitado confronto solo. Tentando provar seu valor no campo de batalha, entre na fila no modo confronto solo para uma experiência de Battle Royale altamente disputada. Diferente dos outros modos por tempo limitado, o confronto solo não altera a jogabilidade base do nosso modo solo atual. Ou seja, é basicamente o mesmo jeito de jogar que você joga o solo e esse modo confronto solo. A única diferença é que o pessoal vai realmente jogar para ganhar, né? Então vai ser muito disputado. Em vez disso, você enfrentará outros competidores que buscam o mesmo desafio. O que torna esse modo um teste supremo pela sobrevivência. A equipe Fortnite atualizará essa publicação frequentemente com as colocações do confronto solo. Os melhores jogadores serão recompensados no fim dessa competição. Aí tem as recompensas, mano. Se liga, o primeiro lugar ganha 50, não, você não escutou errado, 50 mil V-Bucks. Do segundo ao quarto, 25 mil V-Bucks cada um. Do quinto ao quinto agésimo, ganha 13.500 V-Bucks cada um. E do quinto agésimo primeiro ao centésimo lugar, 7.500 V-Bucks cada um. Mas agora vem detalhes importantes. Apenas suas primeiras 25 partidas, no modo por tempo limitado confronto solo, contarão para sua pontuação. Então, se você jogar tipo 30 partidas e nessas últimas 5 você venceu 5, nenhuma delas vai contar. É apenas as 25 primeiras. Se você perder ou ganhou, não importa. Você tem que jogar bem as 25 primeiras, né? Depois da 25ª você já pode dar uma zoada porque não vai mais contar para esse campeonato aí. Jogadores elegíveis que se destacarem por sua excelência no modo confronto solo podem receber convites para futuros eventos do Summer Skirmish. Que é um evento aí de Fortnite Battle Royale. O que eu achei muito louco, mano. Então, se você é um player que, tipo, joga super bem, mas é desconhecido ali e tal, você tem a chance de brilhar nesse modo confronto solo. Só que é o seguinte, né? O modo confronto solo termina no dia 30 de julho, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília. Então, você tem pouco tempo aí, de certa forma, né? Para jogar essas 25 partidas. Mas lembrando que as recompensas em V-Bucks serão por cada servidor, ok? Então, por exemplo, cada servidor vai ter do seu primeiro ao centésimo colocado. Então, você tem muito mais chance aí de ganhar V-Bucks, tá ligado? Se você joga super bem, ainda no servidor do Brasil, você tem grande chance de ganhar vários V-Bucks aí e comprar várias skins na sua conta. Como dá para ver no site, né? Vou deixar o link na descrição. Tem o ranking, né? A colocação do confronto AN, que seria do servidor Norte-América, né? Estados Unidos, Canadá e tudo mais. Colocações do confronto EU, que é da Europa. Colocações do confronto OC, que é da Oceania. Colocações do confronto BR, que é aqui, nós e Brasília. E colocações do confronto da Ásia. Então, cada servidor vai ter uma lista, né? Do ranking aí, do primeiro ao centésimo colocado. Aqui no Brasil, você já sabe, né, mano? Tem, tipo, aqueles caras que se destacam bastante, mas, cara, são 100 players que vão ganhar V-Bucks aqui no servidor do Brasil. E, tipo assim, mano, são 25 partidas. Muitas pessoas que jogam super bem, às vezes, nem disputam, sabe? Essa competição. Enfim, eu vou deixar o link aqui do post oficial na descrição, caso você queira conferir direitinho. Tem também as regras, né, desse concurso, que é bem da hora de dar analisado, porque tem muita gente que não entende, mas lê as regras que não tem erro, ok? Mas, enfim, galera, agora falando aqui de outra notícia muito louca, que vai interessar muita gente, é que o míssel teleguiado, o famoso míssel teleguiado aí, que ele foi removido do jogo há um tempo aí atrás, ele vai voltar ao Fortnite Battle Royale numa atualização futura. Não se sabe o dia, porém, já sabe que ele vai ser recolocado no game. Por quê? Pra quem não sabe, o Fortnite tem um canal oficial no YouTube, né? E lá eles publicam, tipo, as coisas que eles vão colocar no jogo, o que eles estão desenvolvendo, né, dentro do game. E no último vídeo que eles fizeram, de um update, falaram do míssel teleguiado. Falaram que eles estão modificando algumas coisas dele para tornar ele menos apelão, digamos assim, mais aceitável, né, pra comunidade quando ele voltar pro jogo. Com base no feedback, hein, né, da comunidade, eles fizeram essas alterações no míssel pra tornar ele mais acessível a todos. E as alterações foram as seguintes. Eles vão mudar a habilidade de movimento dele, vão reduzir, na verdade, a habilidade de movimento. Então, ele vai ser menos móvel, digamos assim, né, vai ser mais duro de mexer e tals. O raio de curva dele foi reduzido também. Então, pra fazer uma curva controlando o míssel, vai ser mais difícil, vai ser mais duro, digamos assim, de fazer. É como se você estivesse dirigindo um ônibus, tá ligado? Demora mais pra fazer a curva, é mais lento e tudo mais. Porque quando o míssel tava no jogo, o pessoal que controlava o míssel delegado, às vezes surpreendia os inimigos, né. Tipo, se o inimigo tava lá, faceirão, aí o míssel delegado passa bem longe dele. Ele acha que nem tá indo na direção, aí do nada você pega e vira com tudo pra esquerda e surpreende o seu adversário. Mas agora não vai ter mais essa, digamos que, facilidade para virar um míssel, ok? O dano dele também foi reduzido. Não se sabe pra quanto, mas foi reduzido. A capacidade máxima de munição agora é 12. E além disso, eles melhoraram o controle de movimento para quem joga no mouse e teclado. Então, se você joga aí no mouse e teclado, você consegue controlar um pouco melhor o míssel delegado, ok? Bom, foram mudanças que deu pra perceber que eles realmente nerfaram o míssel delegado. Uma nerfada justa, tá ligado? Tipo assim, ó, mano, eu vou falar a verdade aqui. Tem muitas coisas que o pessoal fala, removeram ou nerfaram por causa de choro da comunidade. Mas tem itens que realmente não tem como discutir que são apelões, que a nerfada é lógica, né, mano? E o míssel delegado é um deles, porque, cara, ele foi colocado no jogo e todo mundo gostava de usar ele, né? Quando você pegava, você adorava usar, controlar, matar os inimigos, mas ninguém gostava de se defender contra ele. É assim, qualquer item apelão, você gosta de usar, mas você não gosta de, tipo, se defender contra ele, tá ligado? Então, era lógica essa nerfada aqui no míssel delegado. E pra quem adorava ele, essa é uma notícia muito boa, né, porque ele vai voltar, mas menos potente, obviamente, como na última vez que ele estava no jogo. Pra quem é muito novato aí no Fortnite e não sabe, o míssel delegado, ele foi colocado no jogo em abril desse ano, se eu não me engano, acho que foi em abril, né? E ele ficou, o quê? Uns 15, 10 dias no jogo, talvez nem isso, e logo depois ele foi removido por conta de bugs. Então, a Epic Games tirou o item só pra corrigir alguns bugs, só que enquanto eles estavam corrigindo esses bugs, a comunidade caiu em cima, dando um feedback muito negativo, falando que era um item muito apelão e tudo mais. Então, a Epic acabou nem recolocando o item no jogo, né? Então, desde abril, aí, o míssel delegado está fora do Fortnite, tá ligado? Já faz um bom tempo aí. Então, o pessoal que adorava ele naquela época, jogou pouco tempo, vai ter a chance de revê-lo novamente. Pra quem não jogou com ele, vai ter a chance de jogar com ele pela primeira vez em breve. Não se sabe quando ele vai voltar, mas o que se sabe é que em alguma atualização no futuro, ele estará de volta no jogo, ok? Isso, obviamente, como eu falei, está oficialmente já declarado pelo pessoal que trabalha na Epic. Eu vou deixar o link do vídeo oficial aí do canal deles na descrição, caso você queira ver tudo certinho, ok? E agora, aproveitando aqui o assunto do míssel delegado, que ele foi nerfado aí, né? Ele vai voltar. Vou falar aqui das SMGs, porque recentemente a Epic adicionou duas SMGs ao jogo. Uma que se chama Submetralhador, SMG, e a outra que é a SMG Compacta, a famosa P90. Elas acabaram vindo para o jogo muito forte, né? E o pessoal também acabou reclamando e tals, e eles acabaram dando uma nerfada também nelas. As principais modificações foram as seguintes. O dano da SMG, da Submetralhadora, que o nome é Submetralhadora, que é essa aí que vocês estão vendo, foi reduzido de 19, 20 e 21 para 17, 18 e 19. E o dano da SMG Compacta, que é a P90, foi reduzido de 23 e 24 para 21 e 22, ok? Teve outras mudanças também de precisão, de fire rate, como dá para ver na tela, mas acho que as principais, que são as de dano, acho que é bom ressaltar aqui, ok? Eu vou deixar também o link, né? Caso você queira ver todas as modificações que fizeram nas SMGs também, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se você gostou, deixa seu like, que não custa nada e me ajuda muito. E comente aí embaixo se você concorda ou não com a decisão da Epic de colocar novamente o Mr. Legado no jogo. Se você também vai jogar e o modo, por tempo limitado, confronta o solo e vai disputar aqueles V-Bucks lá e tals. Então é isso, galera. Mante para aquele seu amigo aí que quer saber tudo sobre Fortnite. Aquele seu amigo que adorava jogar com o Mr. Legado ou que odiava, para ele saber que em breve, não sabe quando, mas o Mr. Legado vai voltar, ok? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!